E aí, turma, é muito importante que nós comecemos a entender a violência, comecemos a compreender esses conceitos de violência, é claro que não vamos esgotar a conceituação de violência, nem a intenção dessa disciplina, mas realmente temos que entender, aprofundar e trazer a percepção de como a violência, muito longe disso, não é algo simples. Ela é algo extremamente complexo e que exige, sim, se debruçar em relação a esses conceitos, exige um tempo para se entender, é necessário ou é necessária a compreensão dessa violência, não só para nos entendermos enquanto sujeitos sociais, nesse momento, mas para entendermos a própria evolução, as próprias mudanças pelas quais a sociedade, ela termina, então, por passar. Muito bem, o nosso ponto de partida aqui, pessoal, para a definição de violência, é a definição que a Organização Mundial de Saúde, ela considera como violência. Então, vamos ler aqui e destacar alguns elementos importantes. O que a Organização Mundial de Saúde fala? Que a violência, ela ocorre quando há o uso intencional de força física ou do poder. Eu circulei o poder aí, porque já vou fazer um parênteses aí, em relação ao conceito de poder, porque é necessário, né? Se faz necessário esse parênteses por outras questões que veremos posteriormente. Então, uso intencional da força física ou do poder contra si próprio, contra outras pessoas ou contra um grupo ou uma comunidade, isso é importante, e agora vem a parte central aí, que resulte, ou tem a grande possibilidade de resultar lesão, aí, qual seja, né, o tipo de lesão, não existe só lesão física, existem outras lesões, lesões psicológicas, como a gente vai ver aqui o dano psicológico, né, que resulte em morte, que resulte em deficiência de desenvolvimento ou privação. E também quando pensamos no termo privação, esse termo também, ele deve ser considerado de uma forma muito ampla, né? Existem privações sociais, privações trabalhistas, privações políticas, enfim, existem várias formas de se privar algo de alguém. e isso faz parte da definição, então, que a Organização Mundial de Saúde traz da violência. Então, como eu falei, vamos destacar aqui, turma, abrindo esse pequeno parênteses aí, e trazer algumas questões, alguns elementos constitutivos aí, do conceito de poder, né, isso é importante que a gente entenda. Bom, o poder, ele tem essas duas características aqui, ele é, ele deve ser entendido dessas duas formas, ele é plurifacetário, ou seja, ele tem várias formas de manifestação, então, ele se manifesta de várias maneiras, como vamos elencar daqui a pouco, e ele é pluridimensional. O que significa isso? Ele possui, ele detém vários campos de atuação, tá? Então, ele se manifesta de várias formas, e ele vai, ele possui, então, vários campos de atuação. E, claro, essa condição plurifacetária e pluridimensional, essas condições acabam se misturando, né, e uma, um ponto acaba determinando o outro, influenciando o outro. Então, vamos entender essas duas características do poder, o plurifacetário e o pluridimensional. Vamos começar, então, com a característica plurifacetária do poder. Eu elenquei quatro características aí, tá? Quatro formas, então, desse poder se caracterizar enquanto plurifacetário. O primeiro, uma primeira maneira disso acontecer, pessoal, é o poder que se materializa mediante a força, tá? Opa, perdão. O poder que se impõe e vence utilizando de violência física, tá? Então, quando há o uso de uma violência, aí o termo violência física, o poder, ele é materializado através da força. Uma segunda maneira, né, desse poder também ocorrer, é através da coação. Que, na verdade, nós temos o exercício do poder através da ameaça da violência. Então, se você não fizer isso, você vai sofrer essa consequência. Não existe a coação, que é uma forma, né, dessa violência, então, se manifestar. Você ameaça, você coage, você, vamos dizer assim, você encurte o medo na pessoa, no grupo, enfim, e aí, por fim, ela tende a ceder. Por exemplo, vamos imaginar aí, um exemplo bem simples. A época das invasões, né, das colonizações, podemos considerar assim. Nós temos o poder através do uso da força, que houve, né, claro, o uso dessa violência física, e podemos dar o exemplo da questão da coação, né, para você, muitas vezes, até você usa um exemplo já acontecido para ameaçar. Olha, se você não fizer o que eu estou mandando, o que eu estou exigindo, o que eu estou pedindo, o que eu estou colocando para vocês, não pedindo, não, né, exigindo, vai acontecer isso que aconteceu com o fulano. Autoridade. Autoridade é o poder aceito, que é resultado, então, de uma regra pré-determinada. Então, por exemplo, quando nós escolhemos os nossos representantes para a sociedade política, nós estamos ali aceitando a autoridade daquele representante, daquela representante, né, então, autoridade é o poder aceito. E nós temos também, pessoal, a manipulação. A manipulação é o poder que se utiliza do engano para buscar, né, para conquistar os objetivos. Manipulação é um termo interessante que nós até podemos explorar mais posteriormente, porque encontramos sobre a manipulação em várias maneiras dos indivíduos se relacionarem. Então, várias formas de relação, nós temos manipulação, né, podemos pensar em manipulação. Não, não quero dizer que nesses setores só haja manipulação, não é isso que eu estou falando, tá, quero dizer que nesses setores, como em vários outros, também há manipulação. Podemos pensar na manipulação política, manipulação ideológica, manipulação religiosa, né, manipulação que, muitas vezes, os pais fazem em relação aos filhos, ou os filhos fazem em relação aos pais. Então, essa manipulação, ela acontece em variadas formas, né, em variadas estruturas sociais. Então, o poder plurifacetário. E nós temos também a segunda forma de se compreender esse poder, que é o poder pluridimensional. E aí, o poder pluridimensional, ele diz respeito, já citei alguns para vocês aqui, por exemplo, quando falamos de poder político, o poder econômico, poder religioso, poder carismático, né, entre vários outros poderes. E muitas vezes, turma, esses poderes, um desses poderes leva ao outro. Por exemplo, você vai conquistar um poder político, esse poder pode gerar para você um poder econômico. Você pensa num líder religioso, que tem um poder religioso, isso se vincula a um poder carismático, né, então, esses poderes, eles vão, vamos dizer assim, influenciando uns aos outros. Então, um poder que você obtém acaba levando a outros tipos de poder. Então, eu fiz esse, como eu falei, esse parênteses, porque, realmente, esse aspecto do poder é muito importante para a questão da violência, né. seguindo na nossa construção, vamos dizer assim, de uma forma mais ampla de se entender a violência, vou passar para vocês a definição dessa autora, Maria Lúcia de Arro da Aranha, e é interessante aqui, pessoal, que ela vai trazer uma divisão entre a violência, ela vai colocar a existência de duas violências, a violência que ela chama de branca e a violência vermelha. A violência branca que ela coloca diz respeito o quê? Diz respeito a uma privação. Então, quando você tira alguma coisa de alguém, desconsiderando, como está escrito aí, na sua integridade, desconsiderando esse ser enquanto um ser que possui direitos, quando você tira isso, essa pessoa ou esse grupo de indivíduos passa a ser uma coisa. Então, você desconfigura a característica humana do indivíduo, a característica humana do sujeito. Então, ela coloca que você destrói o outro, você desconstrói o outro se utilizando de algumas maneiras. E aí, se configuram vários tipos de violência, como ela elenca aí. Matar, roubar, ameaçar, humilhar. Acabamos de ver aqui, a coação que ameaça da violência, o poder, através da coação. Então, vejam que esses termos, esse conteúdo conceitual, ele vai se misturando, ele vai, então, se sustentando. Reforçando o que eu acabei de falar, que a questão, ela coloca quando você humilha alguém, não é? Falamos também na aula passada de temas contemporâneos aí da criminologia, como o próprio bullying, cyberbullying, tem relação direta com isso. E nós temos, como eu já adiantei, o que ela coloca, aqui ela está falando da privação e da coisa, né? e ela fala também da violência vermelha, que é a violência que nós conseguimos, então, dimensionar o sangue, que é o que ela chama, então, da sanguinolenta. É o homicídio, o latrocínio, o estupro, então, ela diferencia essas duas. Mas aí, ela traz uma questão muito relevante para que nós pensemos sobre isso, não só agora, mas que nós pensemos também em outros momentos das nossas vidas, em outras discussões que irão acontecer aqui, ela traz uma questão muito importante, que é essa aqui, ela coloca aqui, no que se refere à violência branca, existe, nos dizeres dela, uma preocupação mínima, uma preocupação muito pequena com a violência branca, porque muitas vezes ela não é clara, ela não se mostra de forma clara aos indivíduos, porque também muitas vezes, para fazer o gancho com o que a gente acabou de ver, os indivíduos são manipulados, existe aquela manipulação, o poder através da manipulação, não só por isso, mas isso também acaba dificultando que essa violência branca, ela seja a vida da sociedade, não é? e aí é o ponto crucial, isso é muito, muito importante, não nos esqueçamos disso, em muitas vezes, em muitos casos, nós acabamos naturalizando essa violência, não só, né, a violência branca, nós não naturalizamos só a violência, naturalizamos uma série de coisas, mas falamos aqui, estamos falando da violência, então nós acabamos achando que é normal, que é assim mesmo, que não tem muito o que fazer, porque isso não vai mudar, a pessoa que agiu dessa forma agiu correta, agiu de forma correta, então mais uma vez, aquela coisa do pensamento dicotômico, ou você está certo, ou você está errado, você agiu de maneira devida ou não, enfim, então nós tendemos a naturalizar, daí a importância dessa estrutura de ensino, dessa escola de direito, como já foram, como isso já foi falado por vários professores, para que nós tragamos esse tipo de coisa, para que nós possamos dar visibilidade a esse tipo de coisa, né, é o que eu tenho falado sempre aí, a necessidade, o desenvolvimento do pensamento crítico, então que nós tenhamos elementos para que percebamos o que realmente acontece, né, então a violência vermelha, ela tem uma, vamos dizer assim, uma audiência maior, ela comove mais, ela toca mais, mas as duas violências trazem danos extremamente significativos para quem as sofre, tá, então importante essa questão da Maria Lúcia de Arruda Aranha. Deixa eu só me dar aqui, vamos lá. Bom, na sequência aqui, pessoal, então vimos aqui preocupação mínima, né, e a naturalização que eu acabei de falar, tomamos como algo natural e não acabamos nos debruçando criticamente em relação a isso. Uma outra definição de violência também, aqui do autor e estudioso Gilberto Velho, ele coloca que a violência não deve ser limitada apenas a utilização de força física, aqui, mais uma vez, mas a ideia de poder. Falamos de poder agora há pouquinho, né, quando mencionamos lá a definição da Organização Mundial de Saúde. Quando há imposição de vontade, desejo ou projeto de um indivíduo sobre outro. então, aquelas formas do poder se materializar, quando há essa imposição, né, para ele a violência, ela se efetiva e ele coloca que essa violência deve ser compreendida como a forma mais aguda de revelar o desrespeito e desconsideração pelo outro, né, traremos isso, inclusive, na aula de amanhã, falaremos lá sociologia jurídica às três horas da tarde, iremos trabalhar processos sociais, falaremos muito dessa questão da não preocupação com o outro, né, então, é isso que ele está colocando, você desconsidera, você desrespeita o outro. Então, essa é uma forma da violência, então, também se, se dá, se materializar. Então, reforçando é a questão do poder, desrespeito e desconsideração. vamos seguindo aí. Cortella, ele, é interessante essa ideia da violência que ele traz, porque ele associa a violência exatamente à falta de algo. Então, quando ele fala os termos que ele coloca, ausência, carência, falta de trabalho, impedimento da expressão, constrangimento dos corpos, falei agora um pouquinho, carência de um lazer sadio, é algo cada vez mais tão distante da nossa vida a gente pensar em lazer, né? Inclusive, já mencionei isso, a sociologia geral tem um braço que se chama sociologia do lazer, que se debruça o estudo do lazer, mas é algo praticamente intangível nós pensarmos em lazer em uma sociedade voltada ao desempenho, ao trabalho, enfim, e com todas as mazelas sociais pelas quais a sociedade ela passa. Então, ele coloca, identifica a violência com essas faltas, ausências, carências, ele atrela a violência a isso também. O Ives Michaud, ele coloca, existe a violência quando nessa interação entre atores, nas relações sociais, existe uma ação direta ou indireta causando danos a uma ou várias pessoas, seja no aspecto físico, seja no aspecto moral, seja nas posses, e olha o que ele vai trazer aqui, isso aqui é interessantíssimo, nas suas participações simbólicas e culturais. Infelizmente, nós, muitas vezes, acessamos notícia acerca de intolerância, notícias, acerca de intolerância religiosa, né? Então, nós temos indivíduos, grupos de indivíduos que não aceitam uma determinada prática religiosa e destroem, por exemplo, templos, destroem uma manifestação religiosa. É uma violência, você está violando um elemento simbólico, um elemento cultural, né? Então, quando há esse dano nas participações simbólicas, o Michaud também traz que isso é uma forma igualmente de violência. E para finalizar essa questão da violência e entrarmos para o homicídio fazendo um gancho com os dados, né? Do Atlas 2020, vamos finalizar aí com essa ideia do Alberto Silva Franco, que sintetiza a violência de forma muito precisa, muito devida, perdão. Ele coloca que a violência ela se manifesta. Então, o que seria violência? Tudo que do ponto de vista negativo altera o ser humano. Veja como isso é sério, altera o ser humano. Na sua dignidade, vida, liberdade, intimidade, honra. Ou, acerca do quê? Dos direitos fundamentais. Então, por um indivíduo ser alterado em relação à sua essência, é porque houve aí um processo violento, quase que constante. E, por exemplo, o exercício de várias maneiras, várias formas de poder se materializando para alterar esse ser humano, para afetar esse ser humano. não é? Então, esse aspecto também é importante de compreensão. o exercício E aí